A gente está de volta para falar que mais um aumento deve pesar no bolso do consumidor. Hoje a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, autorizou o reajuste da telefonia fixa. O aumento na tarifa foi solicitado pelas empresas que oferecem o serviço. O Conselho da Anatel aprovou o reajuste dos planos básicos nas modalidades local e de longa distância nacional. Os percentuais variam de 0,73% a 6,76%. Também foi reajustado o valor do cartão de orelhão. O valor mais simples de 20 créditos vai custar R$ 2,66. Segundo a Resolução 426 de 2005, as concessionárias podem solicitar reajuste a cada 12 meses. O ministro de Cooperação Econômica da Alemanha, Gerd Miller, visitou hoje a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Ele veio conhecer projetos apoiados pelo Fundo Amazônia e também do programa Áreas Protegidas da Região. A visita ocorreu em Tumbira, uma das 19 comunidades da Reserva do Rio Negro, em Iranduba, a 80 quilômetros de Manaus. Foram apresentadas ao ministro da Alemanha as iniciativas na área de geração de renda sustentável, como artesanato e manejo florestal e gestão territorial. Miller ressaltou o interesse em continuar investindo em ações para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, mas considerou que alguns ajustes vão ser necessários. Amazonas recebe apoio da Alemanha desde 1992, com investimentos em cinco grandes projetos. Por causa disso, na visita foi também destacada a manutenção do Fundo Amazônia, que recebe recursos estrangeiros para o financiamento de projetos sustentáveis na região. Sabemos mesmo que faz sentido continuar com o Fundo Amazônia e que faz sentido cooperar e apoiar o ARPA também. Agora o futebol. O time do Manaus está a poucos jogos de conseguir o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O time vem se preparando para enfrentar o Caxias do Sul pela próxima fase da competição. A repórter Catiane Moura tem mais informações. Para o Manaus, não tem descanso. O gramado se tornou a segunda casa dos jogadores. São treinos e mais treinos que agora têm um gostinho de Série C. Essa preparação é para o jogo contra o Caxias do Sul pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo de ida e volta e que pode classificar o Manaus para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, da Série C. E olha só, já com o jogo definido, com as datas, o técnico do time, o Elton Fajardo, tem definido estratégias para esse confronto. A questão do clima é que o jogo fica mais rápido, a bola fica mais viva no domínio, a previsão de chuva para o dia, pode ser que aconteça chuva. Então, quer dizer, diferente daqui que a gente dificilmente joga com chuva. Mas a questão de frio, essas coisas não. Tem como a gente, tem métodos hoje de você conseguir aquecer o atleta. Então, assim, o que vai valer mesmo é a gente estar no bom dia para fazer um bom jogo. Confiante? Ah, sempre confiante, a gente trabalha para isso, né? A gente, o que passa a confiança para um treinador, para um grupo de trabalho é quando vem a resposta dos resultados. Não adianta nada, está fazendo um monte de, sei que está bom e se o resultado não vier, ninguém vai acreditar, né? Se eu falar, ó, o trabalho está muito bom, mas como o trabalho está bom, a gente tem a consciência do que está fazendo, o resultado não aparece, então a gente fica mais confiante ainda. O Manaus tem feito uma excelente campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Na classificação, ele ficou em primeiro lugar no grupo e agora é a segunda melhor campanha entre os oito clubes que foram selecionados para as quartas de final. O primeiro jogo vai ser em Caxias do Sul no dia 14 de julho. O jogo de volta será em Manaus, na Arena da Amazônia. Catiane Moura, para o Acrítica na TV. Toda sorte do mundo para o time do Manaus, a gente vai ficar na torcida aí, né, para essa vaga chegar. Agora, as inscrições para o maior campeonato de peladas do mundo, Peladão 2019, já estão abertas. Para se inscrever, é preciso ir até a sede do Peladão, que fica lá na rua Joaquim Sarmento, no centro da cidade. Vários times já estão inscritos e o céu também pode disputar aí esse campeonato. A gente lembra aqui que o time precisa ter uma rainha que pode participar do Peladão a Bordo ou Reality e se tornar, então, a rainha do Peladão 2019. Para mais informações, é só ligar para esses telefones aqui, ó. Para esse, no caso, 3633 3624. O Peladão 2019 é uma realização do jornal Acrítica. E assim a gente encerra o Acrítica na TV de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Outras notícias você acompanha durante a nossa programação ou amanhã cedinho no Manhã no Ar. Uma ótima noite para você. Outras notícias você acompanha durante a nossa programação ou amanhã cedinho no Ar.